Aê concorrência, tá com dor de cabeça? Então coloca o capacete que quem vai tocar agora é o Seleção Megafunk E vai vir só pegar Ave Maria, doido Ó o famoso 3K pra tropa Tá porra, menor Aê, esse é o DJ Herobo Tá vindo com uma braba Só lançamento Herobo Ela era um bofota, ela faz o lugar Até pega a santa na pele É isso que o DJ Herobo É isso que o DJ Herobo Desculpido, onde tá você, meu filho? Brasil De gelo, de gelo De gelo Vem nubes envolvente, tá com a banana Vem nubes envolvente, tá com a rama no menor O menor é mandrake, de juju na caia Em corrente de praga, só andar as mandraka O menor é mandrake, de juju na caia Em corrente de praga, só andar as mandraka Elas vai descendo Descendo até o chão, elas vai descendo Descendo até o chão, elas tão loucas no rito Eles tão loucas no rito, elas tão loucas no rito Eles tão loucas no rito De gelo De gelo De gelo Aê, esse é o Seleção Brega Funk Só lançar De gelo De gelo De gelo Ecos menor Tá foda naquele pique envolvente Doze mola no pé No pique de baguinha Doze mola no pé As mandraka pé de alinha Doze mola no pé As mandraka pé de alinha Ela é louca de uísque Ela é louca de uísque Ela é louca de uísque Ela joga rabetona Ela é louca de uísque Ela joga rabetona Ela é louca de uísque Ela joga rabetona Ela é louca de uísque Elas tão loucas de uísque E os meninos embrazadão Elas tão loucas de uísque Os meninos embrazadão Quando for menor de peça Ela joga o rabetão Quando for menor de bloc Ela joga o rabetão Joga, joga o rabetão Joga, joga o rabetão Ando Vanderna de BRAS after Ela joga o rabetão Ando Vanderna de BRASF Ela joga o rabetão É um cana de uício Ela joga o rabetão Vai manda cá Descendo por POPO Vai manda cá Descendo por POPO Vai manda cá Descendo por POPO GERUBOS Fijerubo Ae a seleção brega funk Eles tão falando ruim porque não querem assumir Ninguém já toca nem o mais bravo Ave Maria doido Ó o famoso três capa tropa Quer escutar os melhores lançamentos E as melhores músicas? Então acesse no youtube Seleção brega funk PH, IBGE Fijerubo Ae dizia spar Woo ca VLO na brada